Comprei uma coisa que eu queria muito, que é o kit de pincel de sereia, gente, eu tava apaixonada por esse kit de pincéis, sabe, eu já tinha procurado bastante dele, eu também paguei 10 reais nesse kit aqui, olha gente, olha de sereinha, o quanto eles são lindos, e eles são super maciozinhos, um língua de gato pequeno, um de esfumar eu acho, é, um de esfumar, Oi! E um, eu esqueci o nome, chanfrado aqui, que ele é, eu vou usar ele pra detalhes, vou usar ele pra iluminador, gente, olha que lindo kit de pincéis, tem também esse pincel maravilhoso aqui, gente, esse pincel aqui eu ganhei de presente de aniversário, tá, ele chegou tem pouco tempo, porque na verdade ele demora muito, porque ele é importado, esse aqui, tá, foi a minha irmã que comprou pra mim, E mandou de presente pra mim, olha o tanto que ele é macio, parece uma puma ele, e eu amei bastante, viu, mana, obrigado, eu amei esse presente, ele é tudo que eu sempre quis, olha a perfeição disso, gente.